Sem dúvidas, as ciências que estudam a saúde mental, como a neurologia, psicologia, psiquiatria, são cheias de polêmicas e controvérsias ao longo da sua história. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar três curiosidades, mas mais especificamente, três procedimentos terapêuticos completamente bizarros que já foram tidos como normais, e mais do que isso, como efetivos na psiquiatria. E o mais assustador para mim é que o terceiro procedimento que eu vou compartilhar, embora completamente invasivo e perigoso, ele foi usado aqui no Brasil durante duas décadas. Então, se você quer entender melhor quais são essas curiosidades, quais são essas intervenções terapêuticas, fica comigo até o final desse vídeo. E se você tem interesse por psicologia e saúde mental, se inscreva aqui no meu canal, se não for inscrito ainda, e me acompanhe então, porque toda semana eu estou postando vídeos sobre curiosidades, sobre o comportamento humano, psicologia e a mente humana em geral. O primeiro procedimento, e eu confesso que esse eu não estudei durante a faculdade de psicologia, então foi realmente bem perturbador quando eu li sobre ele, era a chamada terapia por choque insulínico. Só o nome já é extremamente assustador, mas vamos imaginar o que acontecia. Era aplicado no paciente uma dose alta de insulina, o suficiente para produzir um choque mesmo, para produzir alterações da consciência. Muitos pacientes não só apresentavam convulsão por conta do excesso de insulina, como também chegavam a entrar em coma. Inclusive, foi o que aconteceu quando esse neurologista chamado Manfred Seickel, ele aplicou na sua paciente, que era viciado em heroína, ele aplicou uma dose de insulina que chegou a deixar a paciente em coma. Ele chamou de coma leve, um estado temporário de coma por excesso de insulina. Mas a gente sabe que o excesso de insulina pode acabar levando pacientes a óbito, como tem aí, por exemplo, esse pessoal do fisiculturismo, que usa a insulina para ter um ganho maior de massa muscular. Muitos deles acabam exagerando na dose e acabam tendo complicações. Alguns chegam a óbito por conta disso. Assim, não era um tratamento totalmente seguro, mas essa paciente não vinha respondendo bem ao tratamento. Era um caso bem grave. Ele havia lido alguns dados interessantes sobre a insulina e acabou aplicando no caso. Depois, se estudou, então, que por conta do metabolismo encefálico, tem algum mecanismo ali que poderia ser benéfico e durante algum tempo se usava, então, essa terapia por choque insulínico para tratar pacientes, sobretudo pacientes com esquizofrenia e quadros psicóticos. Por falar em terapia de choque, a gente não pode esquecer da chamada terapia por eletrochoque. Ou, como a gente poderia chamar de forma mais técnica, a eletroconvulsoterapia. Algo bem impactante, bem impressionante. Tem uma estética bem invasiva. Era muito utilizado em hospitais psiquiátricos. Pacientes que hoje seriam diagnosticados com transtorno bipolar tipo 1, uma mania que durava por alguns dias. Pacientes, de repente, com quadros psicóticos também. Eles eram submetidos a essa terapia que, basicamente, era uma estética, como eu falei, bem impressionante, onde o paciente recebia eletrodos no seu crânio e recebia uma intervenção elétrica mesmo ali que desencadeava também episódios de convulsão por conta da descarga elétrica. E muitos acabavam ficando com sequelas momentâneas ou até duradouras por dias e semanas. Só que depois que o paciente se recuperava, era nítido que, de fato, tinha ali uma estabilidade do humor. O paciente apresentava um controle melhor dos impulsos. Então, era um procedimento utilizado muito para quadros bem graves, assim, de mania, de transtorno bipolar. Eu fui num congresso em 2017 ou 2018 e tinha um médico falando de eletroconvulsoterapia hoje para pacientes psicóticos e dependentes químicos. Só que hoje os procedimentos de eletroconvulsoterapia são muito menos invasivos, porque a tecnologia foi avançando e hoje é possível controlar melhor a intensidade do choque, a região, o estímulo, a recuperação é mais rápida. Então, hoje é um procedimento muito mais seguro. Mas no passado não era tão seguro assim. Era efetivo, mas definitivamente não era seguro. Por fim, então, o terceiro procedimento, que é o mais impactante para mim de saber que foi utilizado durante duas décadas aqui no Brasil, eram os procedimentos de lobotomia e leucotomia. Eu já li em alguns livros da psicologia que lobotomia e leucotomia são sinônimos e já vi também que alguns autores consideravam procedimentos distintos, porque a leucotomia, segundo eles, seria algo mais específico. Mas basicamente assim, os autores que fazem a distinção dizem que lobotomia era simplesmente uma cirurgia neurológica que dividia os lobos do córtex pré-frontal. Então temos o hemisfério esquerdo, o hemisfério direito, e tem um corpo caloso, uma massa branca que une o hemisfério esquerdo e direito do lobo frontal. A ideia da lobotomia seria uma cisão dividindo, dificultando, limitando a conexão entre hemisfério esquerdo e direito. Quando se fala em leucotomia, nesse sentido de ter a distinção dos termos, seria para descrever mais especificamente que a área atingida na cirurgia seria a massa encefálica branca. O fato é que tanto lobotomia quanto leucotomia são procedimentos invasivos, porque se trata de uma lesão ocasionada no cérebro e que, óbvio, não era feito com muita precisão, com muita segurança, como hoje poderia ser feito, por exemplo, um procedimento de neurocirurgia. Na época, era um procedimento extremamente invasivo, arriscado, muitos pacientes desenvolviam inflamações na meninge como consequência da cirurgia, alguns tinham hemorragias encefálicas, então, assim, definitivamente não era um procedimento seguro. Mas o que acontecia? Paciente lá psicótico, paciente esquizofrênico, com transtorno bipolar, paciente que seria hoje, de repente, um paciente com transtorno de personalidade, paciente muito agitado, muito gerando ali aquela inadequação comportamental importante, ele recebia esse procedimento e após o procedimento ele ficava adequado socialmente. Ele ficava quieto, ele ficava mais dócil, mais facilmente adestrado, mais submisso, então era um paciente que não incomodava. A questão é, a que custo se obtinha esse resultado comportamental? A que custo um paciente agitado deixa de ser agitado através de uma lesão no cérebro. Então, obviamente, a leucotomia, ela passou a ser um tratamento, assim, passou a ser compreendido como um tratamento inadequado. Para o contexto da época, durante muito tempo, a lobotomia foi considerada um procedimento ético, eficaz, seguro, enfim, né? Tanto que um dos neurologistas que trabalhou na criação dos protocolos de lobotomia, ele chegou a ganhar um prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. E hoje, claro, isso é tido como algo totalmente inadequado. Até onde eu tenho conhecimento, não se faz mais esse procedimento e qualquer pessoa que sugerisse isso seria claramente percebido como uma pessoa inadequada, porque, felizmente, hoje, a medicina tem tratamentos muito mais importantes. O Antônio Damasio, que é um neurologista português, ele chega a fazer uma provocação no seu livro clássico O Erro de Descartes, ele chega a se questionar, e eu acho muito legítimo o questionamento dele, que, bom, hoje a neurologia e a psiquiatria reconhecem como um avanço ter substituído a lobotomia pela medicação psiquiátrica, por exemplo. Mas aí ele faz uma pequena provocação. Será que a medicação psiquiátrica não é uma lobotomia que a gente vai estar causando em parcelas, assim, pensando no longo do tempo? Porque, beleza, o efeito de tomar medicação psiquiátrica por uma semana, por um mês, por um ano, aparentemente é inofensivo na maioria dos casos. Mas por 30 anos, por 40 anos, será que o efeito final não gera um efeito colateral tão nocivo quanto um efeito colateral de uma lobotomia? Uma provocação importante que o Antônio Damasio faz nesse livro, O Erro de Descartes. Esse é um dos tantos motivos para a gente ler esse livro, mas eu não quero me aprofundar muito nesse tópico para não me desviar do tema central aqui desse vídeo. Se vocês têm interesse, inclusive, por saber mais sobre O Erro de Descartes, quem foi Antônio Damasio, qual foi a importância do trabalho dele para a psicologia, podem deixar aqui nos comentários que eu futuramente posso gravar também. Por hoje, só queria compartilhar, então, essas três curiosidades, é algo que chama atenção a gente pensar que a saúde mental é algo que requer um constante investimento para que a gente consiga um equilíbrio seguro entre uma terapia que seja satisfatoriamente efetiva, que produza mudança de comportamento, que produza uma resposta e que ajude a pessoa a ter uma adequação comportamental, mas que essa adequação comportamental não seja atingida a qualquer custo, que essa adequação comportamental respeite princípios éticos, respeite limites que não podem ser violados e que a gente consiga usar a ciência e a tecnologia para gerar cada vez mais intervenções seguras e efetivas. Espero que tenham gostado do vídeo. Como sempre, fiquem à vontade para interagir aqui nos comentários e nos vemos, então, no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.